Seja qual for a condição de plantio ou terreno, a plantadeira Fent Momentum dá um verdadeiro espetáculo de precisão e desempenho. Sistemas inteligentes. Tecnologia de ponta e total controle. A visão perfeita da operação. Vem aí a ação que vai escrever história no campo. E surpreender você. Diversas propriedades em estados distintos, com diferentes tipos de solos e climas. Um experimento único que você vai acompanhar. Aqui, plantar é uma arte. Precisão é momento. It's Fent. Porque entendemos de agricultura.